A Justiça com Arte do TRT do Ceará, em parceria com a Rede Peteca do Ministério Público do Trabalho, promoveu no mês de abril a exibição do filme Pureza. A película, que trata do tema trabalho escravo, foi apresentada no Teatro Sesc Patativa do Açaré, em Juazeiro do Norte. Na sequência, o cineasta e diretor do filme Renato Barbieri, a juíza do trabalho Diana Gomes e o procurador do trabalho Antônio Lima participaram de debate mediado pela jornalista Jamile Piranga. Coordenadora do programa Justiça com Arte, a magistrada Diana Gomes explicou sobre o objetivo do programa e relatou sobre a experiência de levar o filme Pureza para o interior do Estado. Nós estamos muito felizes de estarmos inaugurando a interiorização dessa primeira ação do programa Justiça com Arte, aqui em Juazeiro do Norte, tendo a oportunidade de contar com o apoio da Rede Peteca. Nós pudemos trazer aqui vários alunos, jovens aprendizes de todo o Crajubá, para a gente realizar esse momento de conscientização sobre os riscos do trabalho escravo contemporâneo, que infelizmente ainda existe. O cineasta Renato Barbieri esclareceu sobre o processo criativo e inspiração para realizar o filme Pureza. A inspiração veio da dona Pureza, realmente a Pureza real é uma fonte de inspiração, mulher transbordante, assim, que me inspira muito para o filme e além do filme. E, ó, sabe quantos anos essas mãozinhas amassou o barro para fazer tijolo? 31 anos exportando para dentro de Bacabal mesmo. Carvão, roça, tudo enquanto. Faço cerca de arame, só para me aceitar num bom estar. E a gente dizia muito no SET que não existe papel pequeno. Todo mundo tem um papel de relevância, os trabalhadores, os trabalhadores rurais, os auditores que querem o trabalho, o grupo móvel, a CPT, enfim, todo mundo que, e mesmo quem fez os atores, o elenco fez os escravagistas também, trouxeram muita verdade a cada personagem. E é isso que faz com que o público entre no filme, né? Ou permita que o filme entre dentro dele, né? O procurador do trabalho, Antônio Lima, relatou sobre a importância de trazer temas como o trabalho escravo para o cinema e para a arte. A arte mexe com o emocional das pessoas. Quando a gente trabalha temas que há necessidade de conscientização, como, por exemplo, o combate ao trabalho escravo, o trabalho infantil e outras violações de direitos, é necessário que a gente sensibilize as pessoas. E, através da arte, do cinema, as pessoas têm o seu coração tocado, o seu sensível tocado, para que perceba o problema e se engaje na luta. A jovem aprendiz, Thais Helen Pereira, assistiu ao filme Pureza e destacou vários temas sociais abordados na obra audiovisual. Quanto à temática, eu já tinha uma leve ideia, porque hoje em dia ela não é tão visível, não é tão falada, é um assunto muito pouco abordado, mas que é de nossa realidade. Infelizmente, como dizia o filme de norte a sul, ainda tem gente com trabalho escravo. O filme, ele retrata não só apenas o trabalho escravo, como tema principal, mas a dura jornada de uma mãe em busca do filho. Eu sou mãe e eu me emociono muito com essa temática. E sobre o feminismo, a prostituição, o abuso infantil, o abuso tanto mental, físico, psicológico das pessoas. Nos dias seguintes à exibição do filme Pureza, a Justiça do Trabalho do Ceará, através da sua escola judicial, promoveu o segundo seminário de Direito Material e Processual do Trabalho do Cariri, no Centro de Convenções do Cariri. Durante o evento, houve a apresentação de vários expoentes da cultura local, como Titico do Acordeon, Banda de Música Municipal do Crato, Banda Cabassal dos Irmãos Aniceto e Reisado Flor do Dia. Exposições de arte também integraram os ambientes no Centro de Convenções, dentre eles a Exposição de Combate ao Trabalho Escravo do TRT do Ceará, obras de Expedito Celeiro, esculturas da Associação do Mestre Noza, chilogravuras de José Lourenço e feira de artesanato do coletivo IP. E isso tudo contribui para uma maior humanização do judiciário e uma maior proximidade e intimidade do poder judiciário e da sociedade como um todo.